Oi amores, oi, oi gente bonita, voltei com mais um vídeo rapidinho pra vocês Oi amores, oi gente bonita, mais um vídeo indicando perfumes, 5 perfumes, tá, pra uma pessoa especial que tá completando o ano hoje Hoje é 7 de janeiro, amores, ano novo e indicando perfume, tá gente bonita, parabéns pra você Ronaldo Muitas felicidades, muitos anos de vida, muito perfume novo na coleção, muita coisa boa, tá Muitas conquistas e muitas possibilidades aí arrasando com tudo E começando gente, bora começar com o primeiro perfume, bora começar com o primeiro perfume Gente, que é um perfume que eu gosto muito dele, todo mundo sabe que eu falo sempre dele, né É o meu Royal Madeira Absoluto, o que é isso, amores? Um perfume com uma pegada gostosa, ele tem cédulo, tem sândalo Ele é uma fragrância muito gostosa, tá gente, aquele toque único, aquele toque elegante Royal Madeira Absoluto é assim, pra chegar chegando e seduzindo Esse é o primeiro, tá gente bonita, olha, indica esse perfume gostoso, muito bom E o próximo, gente linda, o próximo ele é muito gostoso também Da Odorata, eu acho que poucas pessoas assim conhecem a marca, né Que ela tá arrasando agora aí, chegando em várias regiões que ela não tinha Agora tá chegando com tudo E aqui chegou com tudo o Odorata, olha só, marco da Odorata Que perfume é esse, amores? Super seduzente Hum, muito sexy, tá amor? Aquele cheiro super demais, assim, pra chegar chegando com tudo E ele me deixa apaixonado, gente Royal Madeira, esse perfume aqui também, olha só São tudo sexy, viciante, marcante, apaixonante Fixação na minha pele, super demais, super top, muito bom Gente, todos aqui da minha coleção, tá Eu comprei, testei e tô arrasando, né Alguns assim eu comprei, porque eu tava querendo curioso, né Então, mas o foco é só os perfumes que eu tô indicando pro nosso amigo aí Aniversariante Ronaldo O próximo é o Rodrigo Faro, olha só, único Um perfume também que eu gosto dele Você que não conhece ele, assim, gente, é um perfume que eu gosto muito Ele é viciante de presença, tá amor? Aquele perfume de presença, pra você chegar chegando com tudo, com tudo, gente Gente, o cheiro dele, tô numa segunda frasca Hum, delicioso E pra mim tá usando o segundo frasco, quer dizer que bicho é bom, né Então, não vou usar o segundo frasco de um produto que não presta, né Então, olha só, esse aqui é o meu segundo frasco desse perfume E eu indico muito bem pra você, Ronaldo Olha só, um perfume muito bom, tá Esse Rodrigo Faro aqui é bom demais E o próximo, tá, indicando pra você, olha só É o da Boticário de número 4 Número 4, né, gente O da Boticário Que é esse gostoso aqui, Malbec Noir O que é o Malbec Noir, gente? É aquele cheiro de presença, aquele cheiro gostoso Que eu amo de paixão, esse perfume Hum Gente, que cheiro é esse? Ele é bom demais, super viciante Olha que delícia, gente Ai, que delícia Bom, 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 bom Aquele perfume que você vai seduzir Com certeza Você vai arrasar com esse cheiro Delicioso Muito bom Amo de paixão esse perfume aqui, ó E eu indico muito bem aí, ó, esse perfume, tá Muito gostoso E o próximo Tá O próximo, gente Esse aqui Lançamento da Natura, né Ano passado Chegou com tudo nesse Natal Homem Coragem Olha só Top demais esse perfume, tá, gente Olha que frasco lindo Olha que frasco de presença Essa coisa linda, moderna, elegante E eu indico esse perfume aqui pra você, tá Todos aqui eu escolhi na categoria de perfumes assim Sensual Perfumes elegantes Perfumes assim Uma pegada gostosa, né E pronto pra seduzir Aniversário Balada Tudo combina com esses perfumes aqui, tá Pra chegar chegando mesmo Deixar rastro pra onde passar E é isso Tá Espero que tenham gostado do vídeo Comentem aqui embaixo, tá Comenta aqui embaixo Deixa o like, gente Deixa o like com muita força Porque isso ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais Deixa o like Se não é inscrito aqui, tá Escreve no canal Escreve nesse canal, tá Gente bonita Escreve no canal pra não perder nada Tá, amores E é isso Super beijão pra todos vocês Tá Tá, inscritos e inscritos aqui desse canal Tá, amores Minha humilde opinião pra vocês Como sempre Mas com muito carinho e muito amor, tá Então é isso, amores Vídeo rapidinho, tá Mas feito com todo amor e carinho E um feliz aniversário pra você Né, gente Pro nosso amigo aí Muitos anos de vida Que seus sonhos se realizam em 2019 Né, suas conquistas aí Novas oportunidades E, gente É isso Obrigado a todos vocês Com todo amor e carinho, tá, amores Deixa o nosso like Comenta Compartilha com os amigos Curte o canal Tá E super beijão a todos Bye, bye Tá comigo, tá com tudo